Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje segundona, segundona é dia da nossa conversa de salão Hoje eu estou num estúdio de cílios e hoje eu vou colocar o cílio, vou chamar aqui pra vocês conhecerem a Desirê Oi gente, prazer, eu sou a Desirê Flores, eu trabalho no DF Studio e quando vocês quiserem vir todos estão convidadas Aqui no box de informações tem o endereço, tem o telefone da Desirê, quem quiser entrar em contato é aqui no Rio de Janeiro Eu vou deixar tudo certinho aqui embaixo no box de informações e lá no post no blog, tem foto, tem passo a passo, tem o antes e o depois pra vocês verem A Desirê tava me falando que tem diferença de cílios, né? Tem diferença Ela perguntou assim, você quer colocar natural ou quer alguma coisa? Falei, Desirê, olha só, já que é pra colocar, vamos colocar nove, drag queen Tem cílios de vários tamanhos, tem um mais natural, tem os cílios também que deixa bastante volume, tem os muito glamour, que são um tamanho bem mais compridinho Mas aí é de acordo com o gosto da cliente É, tem gente que, jura que tem gente que pede assim, mas... Tem, tem muita gente que é bem discreta Gente, eu imaginei que todo mundo que colocasse pedisse assim, não, igual cabelo, né? Ai, coloca o maior que você tiver Cara, tem vários clientes que falam, olha, quero que pareça que é meu Ih, não, nem li, quero que pareça que é meu mesmo Todo mundo olha e diga assim, uau Isso aí, bem glamouroso Bem glamouroso, né, gente? Eu também prefiro bem glamouroso É, já que a gente vai colocar, tem que estar assim, já acordar glamourosa, não é todo dia, né, gente? E aí, gente, terminamos A Ziria tava explicando que pode demorar às vezes um pouquinho mais, né? Devido à quantidade de cílios que a pessoa tem Eu tenho bastante, que ela falou, viu, tá? Ele é, assim, curtinho, mas até que eu tenho bastante Agora, olha só como eles ficaram Cara, eu tô aqui paquerando, eu acho que eu vou ficar assim Eu tava falando que eu vou ficar o dia inteiro olhando isso Porque, assim, nem precisa mais de máscara, ó Eles estão lindos, sabe o que que é lindo? Gente, mas coisa que pode Eu acho que ele é um resultado bem dramático, então ele fica bem cumpridão É, tá vendo? Mas essa é a intenção, gente, colocar cílios pra ficar assim Porque é pra isso que a gente coloca cílios, pra ficar natural Glamurosa Tem que ficar assim, já acordar, assim Ai, todo dia, eu tô imaginando amanhã quando eu acordar Chegar no espelho, vai escurrar os dentes, olha Ai, já voltou assim, acordei linda Porque, assim, cílio faz muita diferença, né? Cílio e sobrancelha faz uma diferença, assim, absurda Gente, eu amei Eu espero que vocês tenham gostado também Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo, ok? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Pra acompanhar os vídeos de primeira mão, ok? Beijo! Tchau! 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 Tchau, tchau.